O Boiadeiro O Caminhoneiro Você vai no caminhão E eu vou no meu cavalo Mas eu vou chegar primeiro O Boiadeiro O Caminhoneiro Você vai no caminhão E eu vou no meu cavalo Mas eu vou chegar primeiro Sou o Boiadeiro do Norte No caminhão faço transporte Esta é a minha sina Quando eu vejo a coisa errada Lá na beira da estrada Eu disparo a buzina O Boiadeiro O Caminhoneiro Você vai no caminhão E eu vou no meu cavalo Mas eu vou chegar primeiro O Boiadeiro O Caminhoneiro Você vai no caminhão E eu vou no meu cavalo Mas eu vou chegar primeiro No meu caminhão famoso Na estrada eu vejo o povo Isto é o meu destino Eu chego lá na fronteira Eu escuto uma zoeira Era o choro de um menino Oh Boiadeiro Oh Caminhoneiro Você vai no caminhão E eu vou no meu cavalo Mas eu vou chegar primeiro Oh Boiadeiro Oh Caminhoneiro Você vai no caminhão E eu vou no meu cavalo Mas eu vou chegar primeiro E eu vou chegar primeiro Oh Caminhoneiro Mas eu vou chegar earlier Eu vou chegar primeiro Eu vou chegar primeiro Legenda Adriana Zanotto